Com amor, nós conseguimos fazer muito mais, gastando muito menos energia. Olá, meu amigo! Como você está? Hoje nós aprendemos sobre a quarta lei espiritual do sucesso, a lei do mínimo esforço. Ela diz assim, A inteligência da natureza funciona sem esforço, com desenvoltura, com harmonia, com amor. O menor esforço é despendido quando nossas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém em equilíbrio graças à energia do amor. Todos os problemas contêm as sementes da oportunidade, e essa percepção permite a você tomar posse do momento e transformá-lo numa situação melhor. As relações que você atraiu para a sua vida são precisamente aquelas de que você necessita neste momento. Em todas as ocorrências existe um significado oculto que está servindo à evolução do indivíduo. Ao optar pela interpretação da realidade dessa maneira, você terá muitos professores e muitas oportunidades de evolução. A lei do mínimo esforço diz que com amor nós conseguimos desenvolver as coisas de um jeito leve. Com amor nós conseguimos fazer muito mais. gastando muito menos energia. Comenta aqui uma coisa que seria difícil, mas que com amor você conseguiu fazer. Eu quero ler o seu comentário. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dib. Veja a próxima aula. Aceite as pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos do jeito que eles são neste momento. Música 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 E aí Música Música Obrigado.